Litania dos Pobres, Cruz e Souza Os miseráveis, os rotos, são as flores dos esgotos São espectros implacáveis, os rotos, os miseráveis São prantos negros de furnas, caladas, mudas, soturnas São os grandes visionários dos abismos tumultuários As sombras das sombras mortas, cegos a tatear nas portas Procurando o céu aflitos e varando o céu de gritos Faróis à noite apagados por ventos desesperados Inúteis cansados braços pedindo amor aos espaços Mãos inquietas estendidas ao vão deserto das vidas Figuras que o santo ofício condena a feroz suplício Arcas soltas ao nevoento dilúvio do esquecimento Perdidas na correnteza das culpas da natureza Ó pobres, soluços feitos dos pecados imperfeitos Arrancadas amarguras do fundo das sepulturas Imagens dos deletérios imponderáveis mistérios Bandeiras rotas sem nome das barricadas da fome Bandeiras estraçalhadas das sangrentas barricadas Fantasmas vãos, sibilinos da caverna dos destinos Ó pobres, o vosso bando é tremendo, é formidando Ele já marcha crescendo, o vosso bando tremendo Ele marcha por colinas, por montes e por campinas Nos areais e nas serras, em hostes como as de guerras Cerradas legiões estranhas, a subir e descer montanhas Como avalanches terríveis enchendo plagas incríveis Atravessa já os mares com aspectos singulares Perde-se além das distâncias a caravana das ânsias Perde-se além da poeira, das esferas na cegueira Vai enchendo o estranho mundo com o seu soluçar profundo Como torres formidandas de torturas miserandas E de tal forma no imenso mundo ele se torna denso E de tal forma se arrasta por toda a região mais vasta E de tal forma o encanto secreto vos veste tanto E de tal forma já cresce o bando Que em vós parece, ó pobres, de ocultas chagas Lá das mais longínquas plagas Parece que em vós há sonho E o vosso bando é risonho Que através das rotas vestes Trazeis delícias celestes Que as vossas bocas de um vinho Prelibam todo carinho Que os vossos olhos sombrios Trazem raros amavios Que as vossas almas trevosas Vêm cheias de odor de rosas De torpores, de indolências E graças e quintessências Que já livres de martírios Vêm festonados de lírios Vêm limbados de magia De morna melancolia Que essas flageladas almas Reverdecem como palmas Balanceadas no letargo Dos sopros que vêm do largo Radiantes de ilusionismos Segredos orientalismos Que como em água de lagos Boiam nela cisnes vagos Que essas cabeças errantes Trazem louros verdejantes E a languidez fugitiva De alguma esperança viva Que trazeis magos as peitos E o vosso bando é de eleitos Que vestes a pompa ardente Do velho sonho dolente Que por entre os estertores Sois uns belos sonhadores O vosso bando é de eleitos O vosso cobrado é de eleitos Que por todos os estereis O vosso bando é de eleitos Obrigado.